Fala pessoal, beleza? Estou aqui novamente com o jogo Fishing Planet e vou trazer mais uma dica de iniciante. Agora é para configurar aí a vara feeder. Estou atendendo pedidos do nosso amigo Erwan, ele deixou aí nos comentários. Então espero aí ajudar a todos. Bora lá! Bom pessoal, então aqui estou com essa minha vara feeder. Primeiramente vou aqui na loja mostrar para vocês, tá? A gente vem aqui em varas, varas feeder e saiu as varas feeder. As varas feeder é muito parecida aí com as varas aí de fundo, tá? Também com a vara para capa. Bom, vamos voltar aqui na vara feeder. Vou mostrar aqui para vocês a descrição, né? Que mostra o comprimento dela, o peso de carcaça. Então tem que prestar atenção nisso daqui, tá? Essa daqui vai de 5 a 35 gramas. É a classe leve. A carga de trabalho dela é de 1 a 3 quilos, tá? A ação média rápida. E ela tem aqui, na verdade, são as peças de 2 mais 3 peças, né? Então, na verdade, é o seguinte. Essas peças aqui são as pontas delas, né? Que tem essas 3 pontas, beleza? Vou mostrar mais para frente aí como é que funciona essas pontas e aí o uso dela de molinete. Então, praticamente todas aqui é para uso de molinete, fechou? Beleza. Então, vou voltar aqui no inventário. Vou fazer o seguinte. Vou retirar aqui todo esse equipamento e vou montar de novo. Mostrar para vocês aqui, ó. Então, novamente estou com essa vara aqui, igual eu mostrei para vocês, né? Tá aí o peso dela aí de carcaça. É de 5 a 35 gramas, tá? A carga de trabalho é de 1 a 3 quilos. Estou com esse molinete aqui. Ele é até a força máxima dele de fricção aí é quase 3 quilos, tá? É uma que eu usei aí também no vídeo aí para configurar aí o arremesso longo. Então, tudo equipamento de iniciante. Beleza. Bom, falando para vocês aqui sobre as pontas, é isso daqui, ó. São essas 3 pontas aqui que você consegue alterar, tá? Isso daqui, na verdade, é o peso, né? De cada ponta aí, ó. No caso, essas aqui são de 14 gramas, 28 e 42. O que acontece aqui se você mudar? Essas pontas aqui servem, na verdade, a sensibilidade aí, né? Para você ter uma noção aí que o peixe está começando a fisgar a isca, beleza? Então, claro, você deixa mais pesada, perde um pouco aí a sensibilidade. Bom, quando vai ver aí o peixe já está, né? Fisgando a isca e levando embora. Bom, é mais ou menos isso daí, beleza? Bom, agora eu vou montar aqui, vou colocar uma linha aqui de multifilamento. Bom, respeitando aí a carga de trabalho, né? E a força máxima aqui de fricção do molinete. Então, vou botar essa linha aqui de multifilamento, de resistência de 2.7 quilos. Beleza. Bom, agora aqui vem a configuração, né? Que vocês aí têm a dúvida. Bom, o feeder, vou mostrar aqui na loja. O feeder, você vê em equipamento, feeder e está aqui, beleza? Então, eu aconselho vocês aí a comprarem esses feeder aqui embaixo, né? De 20 ou esse de 15, para poder montar aí a mistura, as massas, né? Que aqui no jogo é conhecido como engodos. A gente vai ver um pouco mais aí para frente. Então, beleza. Eu vou colocar inicialmente aqui, esse aqui de 30 gramas, que é o peso máximo que ele aguenta é até 35. Então, vou botar esse aqui, tá? Para vocês entenderem aí. Temos agora aqui o líder. O líder, vocês também conseguem comprar aqui em loja, né? Na parte de linha. Tem esses líder. Então, você encontra aí o mono líder, tá? Ela é como se fosse aí uma linha, né? Que é interligada aí com a gaiola e feeder. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Venho aqui, vou adicionar aqui, ó. Sempre respeitando, tá? Então, vou colocar essa daqui que eu tenho de 2.5 quilos. Vale lembrar aqui, vou voltar para cá, ó. Eu tenho 9 desse mono líder. Bom, eu jogando para cá de volta, vocês veem que o padrão da altura aí são 2 metros. Beleza? Eu, por acaso, vim aqui. Eu vou reduzir aqui o meu para uns... Vou colocar aqui 50 centímetros. Beleza. Então, saiu aqui o feeder, a gaiolinha, né? Vou jogar aqui de volta. Então, é mais ou menos assim, ó. Essa gaiolinha, ela vai bem aqui, né? Ligada aqui ao líder, tá? E depois é ligado aí na linha, beleza? Bom, então, voltando aqui, eu vou configurar aqui um anzol. Vou colocar o anzol número 1. Bom, agora eu vou colocar aqui a nossa isca. Vou colocar aqui uma bola de massa. Bom, esqueci de falar. Observa aqui, quando a gente coloca a gaiolinha feeder, é, aparece aqui, para colocar aqui a mistura, tá? Que são aí no jogo os engordos. Vou voltar aqui no jogo agora. Vou mostrar aqui para vocês aqui os engordos que tem, né? Então, os engordos também, ó. Só você ler aqui a descrição para que serve cada um, tá bom? O tipo de peixe também aí que ele é mais atrativo, tá? Que ele é indicado, né? Na verdade. E também aqui, ó. Os lagos, rios, que nem esse daqui funciona para os lagos, rios com fluxo fraco. No caso, como eu vou polonistar, eu estou levando esse daqui. Beleza. Bom, então a gente comprou aí a nossa mistura, né? Então, eu vou só complementar colocando aqui o sininho também. O alarme aqui, né? Os sinos comuns. A gente encontra também aqui na loja equipamentos, tá? Bom, o que tem de diferente entre um e outro aí, é, na verdade, a sensibilidade aí, ó. Esse aqui, no caso, é extra alto, tá? Esse aqui é baixo. Então, o que muda aí é o seguinte, é aquela fisgada do peixe, né? Então, essa daqui, no caso, vai demorar um pouquinho mais aí para alarmar para você, tá bom? Então, voltamos para lá. Eu tenho aqui esse sininho, vou colocar aqui. Beleza. Bom, então, agora a gente vai aqui configurar aí a mistura, né? A massa ou o engodo, a maneira que você quiser chamar aí, beleza? É, a configuração também aqui é bem simples, né? Você aí, de acordo com o seu equipamento aí, o que você tem, né? Mochila, né? O colete, o que você tem, ele vai te dando aí a opção de levar mais receita com você. Então, você consegue montar uma receita, né? Diferente para uma espécie de peixe, você quer levar uma outra diferente. Você consegue montar aí e deixar sem precisar desfazer da outra receita. Bom, então, é o seguinte, eu vou colocar aqui aquela que a gente pegou. Você clicando também aqui nesse i, também tem aqui a descrição, tá? Então, você consegue saber direitinho aí, mais ou menos, para que funciona cada uma delas aí. Se caso, você esquecer, né? Então, beleza. Eu vou colocar essa daqui, ó. Temos aqui a base. Vou colocar praticamente tudo. Eu acredito, quanto mais você colocar aí, né? Dessas misturas, eu acho que mais fica aí a concentração aí de atração aí para o peixe, tá? Bom, temos aqui também os atrativos, tá? Que são essas garrafinhas aqui. A gente consegue misturar também e os aditivos, tá bom? Bom, eu não vou colocar esses atrativos nem aditivos agora, que eu estou dando só um exemplo, tá bom? Para misturar aqui, ó, a gente não consegue até estar na lagoa ou no rio, tá? Então, beleza. Só mostrei aqui, mais ou menos, para você. Agora, eu vou aqui para o Lone Star. Bom, beleza. Então, eu estou aqui no Lone Star. Vou agora configurar novamente as misturas. Vou pegá-la aqui de volta. Pode sonar conforme eu tinha feito. E agora sim, eu consigo misturar na água, tá? Bom, então a água aí, ó, dá 250 gramas. Juntando com esse aqui. Deu ali, ó, 748 gramas, beleza? Bom, agora volto aqui no meu equipamento. Eu venho aqui nessa embalagenzinha. Está aqui a minha massa. E eu vou colocá-la aqui. Olha o que acontece. Quando eu coloco, ele fala que esse equipamento, ele é muito pesado. Vou voltar aqui. Esse equipamento é muito pesado para essa vara. Então, o que acontece? Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que a receita, o peso dela, é de 20 gramas. E o da gaiola feeder é de 30. Então, quer dizer, ultrapassa um pouquinho da nossa vara, que é de 35. Então, o que a gente tem que fazer no caso? Eu tinha essa outra, esse outro feeder aqui de 15. Vou adicionar esse aqui. Vou voltar aqui na minha mistura. E, ó, beleza. Fechou. Então, juntou esse peso agora, que é de 10, né? E essa gaiolinha aceita 10. Então, colocou de 10. Com mais o peso dessa gaiola aí, está tranquilo. Beleza? Então, é só para vocês ficarem atentos nisso também, tá? Para não acabar danificando aí os equipamentos de vocês. Beleza? Bom, então, vamos aqui para o Lone Star. Vou mostrar para vocês aí, mais ou menos, como é que funciona essa vara. Beleza. Estou aqui no Lone Star. Então, a gente tem essa indicação aqui, ó. E, de 748 gramas, ele está usando somente 10, né? Que é o que cabe aqui no feeder, né? Então, como eu tinha falado. Ó, eu vou tentar dar um zoom no vídeo para vocês verem que o feeder aí, ele está... Ele está cheio aí de massa. Eu vou jogar aqui em qualquer lugar, só para mostrar para vocês. Quando eu recolher essa linha, o que acontece? Ó, a gaiolinha volta vazio. Ele vai ter que encher de novo e vai gastar mais 10. E aí, vai acabando devagar aí a sua massa que fez. Beleza? Tranquilo. Então, eu vou jogar aqui em qualquer lugar do Lone Star para ver como é que a gente consegue a captura. Beleza? Beleza, agora vamos esperar aí. Bom, quando estiver azul, vocês podem puxar aí, beleza? Tem um desenhinho também ali que mostrou da vara. Aí, conseguimos aí o peixe. Então, lembrando que cada um desses engordos aí que você colocar, dessa mistura, tá? Vai atrair mais o peixe que você tem a mistura. Então, tem que ficar atento. Se você está querendo pescar um peixe grande aí ou diferente, ele vai atrair mais esses peixes pequenos. Tá bom? Bom, beleza, então. Vou voltar aqui no inventário. Vou mostrar para vocês a configuração de uma vara de fundo. Praticamente é a mesma coisa, tá? Então, temos aqui o líder, né? O mono líder. É a mesma configuração, tá? E a gente coloca a mistura. A diferença aqui da vara para carpa é que ela não tem a opção do sininho, tá? E também aqui a gente consegue comprar todo o equipamento voltado à carpa, beleza? Já vem esses líderes da carpa aqui, ele já vem no padrão de 50 centímetros também. Então, você consegue comprar num padrão certo aí. Beleza? E também temos aqui, ó. É a chumbada, beleza? Então, é mais ou menos essa aí a configuração. Vou voltar aqui agora e vamos usar aqui o diferente aqui, agora outro tipo, né? A gente vai usar aqui, ó. Vou voltar. Vou usar aqui o chumbo, tá? A gente pode usar também o chumbo. Esse chumbo, se você clicar aqui para ler na descrição, ó. É uma isca única, na verdade, né? Aqui a tradução está um pouco aí zoada. Mas é mais ou menos essa aqui, ó. Aqui fala que, na verdade, esse chumbo aqui, ó. Ele é feito aí totalmente de cabeças de peixe. Então, é uma mistura aí de peixe, tá? Só foi necessário aí capturar aí, ó. E fazer aí de cinco peixes aí, beleza? Preparar e deixar aí. Então, totalmente feito de cabeça de peixe e acabando sendo atrativo aí para outros tipos de peixe. Então, esses chumbos também atraem o peixe. Beleza? É mais ou menos assim. Como esses que vocês viram aqui da carpa, também atraem a carpa. Bom, então dá para a gente colocar isso. Também, eu não peguei aqui, né? Mas, aqui vocês veem, tem também esse tipo aqui de feeder fechada, tá? Bom, então eu não sei essa diferença, né? Eu costumo pescar mais com essa fechada, né? Até por conta mais aí do peso, tá? Bom, então, vou voltar de novo lá no Nonistar e a gente vai tentar uma outra captura. Bom, beleza. Então, aqui ó, a gente vê que não aparece nada. Então, fica tranquilo que você não tem a mistura para gastar, tá? Lembrando aqui, deixa eu voltar. Vou mostrar aqui que eu acabei esquecendo de falar. Nos engodos. Bom, está meio apagado aqui, mas dá para vocês verem. Está aqui, ó. Tempo restante 24 horas. Ou seja, vocês têm 24 horas para utilizar essa mistura. Tá bom? Então, se você for para o outro dia aí, for ficar numa próxima manhã, né? E para o segundo dia no mapa, vai acabar perdendo essa mistura. Vai ter que refazer. Então, tá. Já no caso do chumbo aí, não necessita disso. Vamos tentar aqui jogar em qualquer outro ponto também. Bom, outra coisa que eu ia falar também, é para vocês aqui, é... Prestar atenção na durabilidade do líder. Então, você quando bota uma força lá no seu molinete, né? Você não só corre o risco de estourar aí a linha, quanto também tem aí o líder. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tem esses dois agora para ver. Não só a linha, como o líder. Então, fica atento. Se por um acaso, a linha aí, ela aguenta mais a existência do que o líder, então, tem a tendência aí do líder danificar muito mais rápido do que a linha. Certo com isso. Bom, vamos voltar aqui e tentar aí uma captura. Bom, vou jogar aqui em qualquer ponto. Bom, para não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou colocar no horário aí de atividade alta dos peixes. São as 19 horas. Beleza. Agora, vamos tentar aí. Bom, eu mudei também a isca aí para facilitar, tá bom? Bora lá esperar. Aí o sininho, ó. Está puxando. Beleza. Botar um pouco mais de força aqui no nosso molinete, né? Na fricção. Beleza, ó. Capturamos aí um bagre. Bom, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês aí com essa dica, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de dar o joinha aí para ajudar. Beleza? Então, valeu. E até a próxima. Abraço. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.